Sabe o que é de errado com você, Vanessa, quem quer que você seja? Você é medrosa, você não tem coragem, você tem medo de colocar o queixo pra cima e dizer Tá, a vida é um fato, e as pessoas se apaixonam sim, viu? Elas podem pertencer uns aos outros, porque na verdade, essa é uma das grandes oportunidades que elas têm de encontrar felicidade de verdade duradoura. Você se considera um espírito livre, uma coisa selvagem, né? Mas sabe o que você é? Você é apavorada que alguém te enfia numa jaula. Mas sabe qual que é a pior notícia? É que você já tá numa jaula, numa que você mesma construiu. E não tem limites não, viu? Nem de norte, sul, leste, oeste, nada. É onde quer que você vá, porque onde quer que você vá, você sempre vai carregar essa jaula dentro de si, que você mesma construiu. Aí ó, tenho que carregar isso aqui por meses, mas eu não quero mais não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.